Voltei! As mesmas caras que o Walker E convenhamos, cara, eu era muito bom E cara, eu queria fazer figurinos iguais Ah, enfim, eu vou mostrar tudo pra vocês hoje Reuni alguns vídeos que eu achei na internet E vou reagir com vocês aqui Ah, e hoje é um vídeo nostálgico Então pega essa pipoquita e vem comigo Eu falo isso como se eu tivesse alguma vinheta que fosse entrar agora E você não tem bosta nenhuma E nem quero vinheta também Vamos começar com umas fotos então Como eu falei, eu fazia vários figurinos Eu não tenho fotos de vários figurinos que eu fazia Por exemplo, o de Brasília, que é o coletinho verde e vermelho Nossa, eu sei que eu tinha esse figurino Usei pouquíssimas vezes Que acho que ele ficou meio apertado assim Fechando eu tinha na Espanha também, mas acho que tem isso no vídeo Bom, enfim, vamos ver O que me restou hoje, que na verdade eu acabei vendendo tudo Quando a Anaí veio fazer show no Carioca Club A primeira vez, foi o Pocket Show, se eu não me engano Lindo Eu te amo Eu te amo E eu queria apagar o Meet E foi todo meu dinheiro De todos os meus figurinos pra poder ver a Anaí E me sobrou hoje só a gravatinha do Elite Way School Mas tudo bem Vamos começar com esse figurino aqui, cara Olha a minha pose Eu... Ah! Já começa com os detalhes Primeiro O que ele usava uns óculos assim, né? Espelhados Então eu vivia usando Ah... Esse é o figurino que ele usou No... Prêmio de Juventude 2007 Não lembro E também usou em Live of the World Tonight Aqui em São Paulo E eu fui com essa roupa Eu não sei porque Se eu sabia que ele ia estar com essa roupa Não sei o que aconteceu Mas eu fui E ele usou nessa música só E ele tira Em certo momento E joga no chão E aí eu saí no dano com esse blazer E todo mundo achando Que o que ele tinha jogado pra mim E eu... Cara, tipo... Me achava pra carai Mas ficou muito bom o figurino, cara Esse aqui era um xodó Não faço a mínima ideia de quem comprou Mas eu amava esse figurino Eu queria até fazer um outro assim Mano, como eu era magro Não que eu não seja o outro Mas eu era bem mais magro Eu tinha um colarzinho Que era tipo uma... Eu esqueci o nome disso aqui Mas tipo um... Rolemã Ah, eu não sei como eles chamam esse negócio É coisa de skate Eu acho que é Que o Hulk ele usava também Mano, eu tentava aparecer o máximo possível Olha o cabelo Não tinha nada com o Hulk Mas enfim, cara Tipo, deixar uma barbinha Que o Hulk tinha na época também Eu tentava me aparecer o máximo possível Com o Hulk nessa época Tem mais uma foto aqui, gente Olha isso A magreza do menino Eu tinha um brinquinho aqui Que acho que o Hulk não usava Mas era uma coisa que era de Rodrigo mesmo Eu tinha muito cabelo Ah, esse é outro figurino do Live in Rio O Hulk só usou no Live in Rio, né? Esse aqui, gente Contar a história pra vocês Mano! Olha a dedicação Eu não sei costurar bosta nenhuma Mas o que que eu fiz? Esses lugares que vende roupa usada Que esqueci o nome brechó Fui no brechó que tinha perdido a minha casa Paguei, acho que Mano Quarenta Quarenta? Sessenta conto nesse blazer Alguma coisa assim Paguei Aí eu fiz Cortei uns retalhos E comecei a costurar Não sabia costurar Não sei até hoje Mas comecei a costurar E fazer todos os detalhes dessa roupa Que ficou enorme em mim Mas eu adorava Porque era... Ah, ficava legal, não sei Atrás também E eu costurei tudo Tudo, tudo, tudo Tipo, eu pegava os prints E ia fazendo exatamente igual Recortava A gente olha hoje e fala Meio bosta Mas... Era legal O que que eu tinha feito? Olha... Olha essa foto Com direito até toalha pendurada no varal Porque... Vamos lá Não, tem mais foto Antes de vídeo Pega aqui Eu tinha esse coletinho aqui O Ucker usou Acho que o Natura Empezar a desercer Não sei se ele chegou a usar aqui em São Paulo Mas aonde que eu ia achar esse tecido? Mano, fui Procurei, 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 procurei E não achava O que que eu fiz? Pedi pra costureira fazer o colete Branco na frente, preto atrás E eu fiz todo a mão Eu comprei tinta Eu desenhei E fiz todo a mão esse colete, cara E eu vendi Não sei com quem tem esse colete hoje Mas todo a mão Pega isso Não ficou perfeito Mas eu ficava mais orgulhoso Porque tipo... Uma vez eu cheguei no Ucker Quando eu tirei essa foto com ele E eu mostrei todas as minhas fotos de cover Falei Ai, isso oito doble E não sei que Nananana... Eu acho que ele deve ter jogado no lixo Com certeza, né? Vai guardar? Óbvio que não Mas, na hora assim... Ai, que legal Meu cu Ai eu fui fazendo essas poses em casa, velho Pelo maior Olha, anos 2000 Mas pelo menos a minha calça aqui Não era um corte reto Já tava bom Ó, o coletinho aqui já tava pronto A camiseta Essa camiseta roxa Pega que eu deixei um fone pendurado ali Que é pra aparecer o meu ponto E a camiseta roxa que eu fiz Eu comprei a camiseta normal Acho que um tom bem parecido com a dele De de amagreza do menino E aí eu tentei pegar um print Uma foto legal Recortei só esse logo da camisa Essa estampa E mandei a camiseta pra estampar De perto se olhar ficou meio bosta Mas... Funcionou Olha as caras, velho O óculos que eu tô usando A mãozinha A perninha do Ucker Ele faz uns negócios assim Cara, eu tentava fazer tudo igual Ah, eu era muito focado, caramba Eu tentando deixar meu cabelo enrolado Mais uma vez E o figurino mais fácil do Ucker Que é só uma camiseta preta Que foi o que ele usou Aqui em São Paulo Pra mim era perfeito E mais um óculos pra tentar lembrar ele A Bia Macedo Meu Deus A Bia Pra quem acompanhava covers nessa época Ela era uma... tipo Muitos fãs falavam que lembrava muito A Dulce e tal Era mais pela maquiagem Mas ela realmente Ela tinha uns traços que lembrava bem a Dulce E ela faz aniversário no mesmo dia que eu Então era muito legal Porque ela veio pra minha casa Ela morava em Sorocaba na época Eu não sei mais Não faço ideia de onde ela tá Mas ela morava em Sorocaba na época Então ela ficava em casa A gente se chamava de gêmeo Mano, mas era... tipo A gente vivia em função disso Era muito legal Essa aqui é a Jéssica Ela virou cantora hoje Maravilhosa E, mano, é muito Anaí Ela morava em Franca nessa época E... Eu cheguei pra lá com o Bruno Olha a história Bruno Taralico Tudo bem que é exaviado Mas e aí? Eu fui com o Bruno pra lá Porque a gente queria muito falar com os pais da Jéssica Pra ele conhecer a gente Pra deixar ela vir pra São Paulo Pra fazer eventos com a gente Porque ela era muito boa Vou colocar um vídeo da Jéssica fazendo Anaí Gente, se liga Música 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 Ela era muito boa E eu fiquei apaixonado Porque, porra... Por mais que eu já, tipo... Eu fui passando por essa fase de Ah, não Sou gay Não, sou gay Não, sou gay Não, sou gay Não, sou gay E aí nessa época foi uma que eu falei Não, sou gay Porque eu me apaixonei pela Jéssica Mas porque ela parecia muito Anaí Hoje eu entendo isso muito bem Olha a minha roupa Agora que eu percebi Bona, nos dois mil Olha essa outra foto Ela tinha um corpo muito parecido com Anaí Ela de óculos, mas não era a própria Anaí Então eu fiquei muito apaixonada E eu queria ir pra lá e tal E a minha intenção é que ela viesse fazer cover Eu sempre gostei muito de, tipo, uma perfeição Então, tipo, como eu falei Eu tentava pegar os rejeitos perfeitos Não sei o que Queria alguém que fosse perfeita também Tinha a Bia Macedo Que lembrava muito Aí eu queria a Jéssica Que ela fazia muito E no palco era muito bem também Não sei o que Queria pessoas mais perfeitas possíveis Eu sempre fui assim Perfeitas dentro do... Do estereótipo RBD e tudo mais E aí o Bruno apareceu com um ponte também Mano, pra mim tava fechando o bonde Olha essa foto aqui, eu amo essa foto Ela tava bem gato Bem... Ah, e o que eu chamei o Bruno de talarico É porque eu fui pra lá Consegui dar um selinho na Jéssica E depois eu soube que eles ficaram Mas tudo bem Na época eu também queria ficar com o Bruno Então... Ah, foda-se Queria ficar com todo mundo, na verdade Não que eu fosse apaixonado por ninguém, não Eu tava apaixonadinho pela Jéssica Enfim, gente Ela... Linda, maravilhosa A gente fez várias fotos Barking, eu era tipo Barking Olha essa montagem que fizeram Jéssie e Ro Ah, era muito fofo, cara Era... Era... Trazer tudo que eu gostava Pra realidade E pra mim, né Tipo... E eu sendo o protagonista ali Eu amava tudo isso Ah, e olha essa foto Essa aqui uma vez eu peguei Acho que esse blazer Essa jaqueta Era minha? Nem sei Sei lá Outras fotos que eu tenho que ficar fazendo look aí em casa E, nossa, eu fazia essas fotos E bombava Porque, tipo, a gente sempre tentava dar uma migué Jogando o rosto pra cá Fazendo alguma coisa assim Pra parecer mais E eu ficava dando essas migué Essa aqui Foi baseada Acho que naquele photoshoot Então, apesar das descerem Eles tão usando guarda-chuvas e tudo mais Essas caras que eu fiquei vazia Eu amo com essas fotos, gente Eu ficava tentando fazer as poses dele É isso E a gente tentava colocar algum efeito Pra não aparecer muito o rosto E tal Essa aqui eu joguei, acho que no perfil uma vez E todo mundo falava Meu Deus, é o hooker É o hooker todinho Lógico, né, gente A foto não dá pra ver bosta nenhuma Ficou o hooker perfeito Até o meu cabelo gostei nessa foto Bom, enfim Vimos fotos Vamos ver os vídeos dessa época E enfim reagir a esses vídeos Quero começar com os mais antigos Eu comecei fazendo cover Deixa eu contar pra vocês a história primeiro Eu tava no Morumbi acampando pro RBD E aí chegou uma galera Falando Ai, a gente quer fazer Eu sempre quis fazer o poncho Sempre achei que parecia mais com o poncho e tudo mais E eu queria fazer Tanto essa ideia começou Porque Gugu Tava organizando no Domingo Legal Aquele concurso de covers e tal E acho que isso, na verdade, me despertou até um interesse maior em assistir Rebelde E quando você faz cover E no meu caso Que eu sou muito perfeccionista e tudo mais Você começa a consumir demais aquele produto Tentei organizar um cover lá na minha escola Consegui, tipo, algumas meninas e tudo mais Mas acabou que não rolou Só tinha eu de menino E acabou que não rolou e tudo mais E aí, tipo, essa vontade ficou em mim Chegou lá no Morumbi Uma galera me convidou pra ser cover Só que tinha que ser o Uker E aí eu fiquei meio assim, né? Falei, ah, mas eu queria fazer um poncho Mas tudo bem Como eu sempre quis fazer Cheguei em casa e falei Mãe, me convidaram, não sei o que nada Acho que eu vou fazer Tá, e aí, mano Eu vivia em função disso Aí eu comecei a me apaixonar pelo Uker Porque eu só via vídeos do Uker Eu só via o Uker fazendo trejeitos Tudo era Uker E como eu me apaixonei muito pelo Anaí Pós-show do Morumbi Me tornei Barker Muito por conta dessas duas coisas A gente começou com essa banda Aí alguns integrantes dessa banda Talvez três integrantes dessa banda saíram Formamos outra Nessa eu formei outra Acho que eu passei por uns 17 grupos covers Sempre E sempre buscando uma perfeição maior Sempre queria, tipo, alguém que parecesse mais Que fizesse melhor, não sei o que Eu queria, tipo E pra mim era muito importante ser conhecido Tanto que, não sei se vocês conhecem A Ju Portila Ela era uma cover que todo mundo falava Na época da RBD E a gente começou a conversar mais recentemente Eu não sei Acho que ela viu o vídeo meu Aí a gente começou a conversar Ela me seguiu Eu já conhecia Não sei o que Ela falou, meu, eu te conheço de algum lugar Mas sei de onde E aí eu mandei minhas fotos de cover Essas que vocês viram agora E ela falou, meu, eu te conhecia E tal Isso é muito legal Pra mim isso era muito importante na época Ser conhecido, né Como um bom cover do Wooker Alguém que fazia bem E foi mais ou menos assim que começou Mas eu passei por vários covers Então vamos ver os vídeos Que eu tenho consegui achar alguns vídeos Participei da Renovacion Sin Limits Fancy Fora outros que eu fiz uns picadinhos assim, tipo Mas acho que essas foram as que eu mais participei E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá me esfriando, tá me óbveteu, tá me óbveteu, tá me óbveteu, tá me só vassa pra mim, tá me óbveteu. Se o que ele tá, tá me óbveteu, tá me óbveteu, tá me óbveteu. O que é isso? Música Isso aqui foi numa festa de aniversário Acho que foi a única que a gente foi contratado E recebeu o cachê pra fazer, assim E a Tami lembrava bem a Dulce Ai, eu tô direitinho da Espanha É que eu tô direitinho da Espanha Acho que cada um tá de uma coisa Ah não, essa aqui era de São Paulo Nós estávamos de São Paulo via Funchal Que era o coletinho também do Etio e tudo mais Quem fazia a Ana aí aqui é a Camila Ela era muito boa, só que ela era mais animada E parecia a Ana dar uma cheirada Mas ela era muito boa O Ale também fazia bem o Christian O Jean fazia o Ponte, ele era muito bom A gente era muito amigo E a gente acabou brigando por uns motivos aí e tal Mas eu gostava muito dele A Tami parecia muito com a Dulce E tínhamos a Rita que fazia a Mai Ela era uma graça Pega a qualidade Não é merda nenhuma Tá, eu vou passar esse aqui Esse vídeo não dá pra ver quase nada, mano Aí fizeram Fizeram um vídeo dos divos da Dá sem limites A gente ficou fazendo propaganda Pepsi Se liga Geante, o Hulk Ai que gatinho, meu Deus Olha atrás o figurino, gente Olha, já tava gatinho O Jean fazia super bem também O Ale jurando O Ale jurando Eu usava um boné e deixava os cabelinhos aqui pro lado Igual o Hulk Só que o meu cabelo ficava horroroso Eu não sabia arrumar cabelo, gente Então ficava parecendo bozo aqui do lado Nossa, gente, o Jean é magrinho Esse colete do Etienne espanhico é enorme E vocês pensam que a gente ganhava dinheiro pra isso, gente? A gente não ganhava nada Mano, teve uma ou duas vezes que eu ganhei Tipo, sei lá, uns 50 conto pra fazer, saca? A gente rodava A gente foi até no Rio de Janeiro fazer evento A gente pagava, na verdade Além de não ganhar A gente pagava pra participar de festivais e tudo mais Então a gente queria se apresentar Pra mim foi super importante Foi o primeiro contato que eu tive com o palco Ó, beleza Vamos ver agora um próximo aqui Ai, tem uns Vamos ver esses daqui Olha as figurinas bem bra, hein? O pessoal zoava o Jean que ele era muito sexy Fazendo ponte Era mesmo Ai, o salão dos meninos É bom que naquela época a gente filmava tudo assim, né? Os celulares Era horroroso A gente também fez umas apresentações De... com a Bia Macedo Acho que foi uma festa junina isso aqui Ai, agora sou eu Tá brincando pra mim, caramba A mãozinha aqui, ó Olha esse brilho da Maiten Aqui era a Luna Era outra Maiten Olha aí, 17 Maiten E a coreografia Ela era animadíssima Ela era animadíssima Ela era animadíssima É assim, assim é É assim que acontece Aí vem com tudo E não sei como explicar Nostra amor Olha a roupa dela aí. Ai, era muito bom! Acho que tem mais um. É que a gente entra, ó. Eles anunciando a gente. Rebelde até parece. Ai, vou avançar. Olá Rio! Olá Rio, hoje estava em São Paulo. Mas era o melhor a se fazer. Melhor áudio, melhor DVD. Vamos pegar a coreografia. Vamos pegar você aqui, hein? Quero nome. Você tinha uma coisa que a gente ensaiava mil vezes para deixar a coreografia perfeita. A gente não deitava, a gente queria tudo perfeito. Sincronizadinho. A gente viu os vídeos depois para falar, ó. Eu não tinha vez nessa música não, né? Nem o Ucker. Então, por isso que eu não tinha vez. Ó a coreografia. Eu tava gostosinho nesse daí. Dá um nome! Ó a ferninha! Ah, muito bom o Ucker! Eu era bem exageradão, igual ele, mano. Ah, deu um nome! Aaaaah! Ah, moleque! Como aconteceu? Olha a coreografia! A coreografia! A coreografia! A coreografia! Sobre dançar Rebelde... Vai, Dulce! Ai, gente, lá atrás, que bonitinhos. Eu não lembro mais como que dança essas partes. Uuuuh! Ai, que... Tá, vamos lá, vamos para o próximo vídeo agora. Teve uma vez que a gente foi fazer um concurso no Rio de Janeiro, não sei lá o que estavam prometendo, era alguma coisa, tipo, bem foda, assim. Nem sei se deu em alguma coisa. Vou colocar só um trechinho do vídeo. A gente só... Como a gente teve gasto para ir para o Rio de Janeiro, não sei o que, a gente foi bate e volta, a gente foi de ônibus. E também teve que pagar não sei quantos de inscrição, que acabava ficando mais barato, porque todo mundo dava um pouquinho. Eu não fiz o solo, mas disseram que se eu tivesse feito o solo nesse, eu ganhava. Foi super legal ouvir isso e tal. Vou pôr um trechinho para vocês, não dá nem para assistir por aqui. Vou pôr um trechinho para vocês tentarem ver aí, mas... É isso, vê aí. E aí, como eu falei, fiz uma apresentação na igreja Nossa Senhora Aparecida e eu vou mostrar algumas coisas que a gente fez aqui. Ah, ele é muito bonitinho, caramba. Nossa, é muito ruim a filmagem, gente. Não precisa excluir também, não seja exagerado. Vamos ver isso aqui. Esse show, a gente colocou um tecido transparente que a gente comprou também, lógico, para fazer. Só que o que acontece, não tinha como a gente ficar naquela salinha quando o público entrasse, que a gente tinha que se arrumar, então a gente ficou numa outra sala. Então, a ideia que a gente tivesse o tecido, viesse de uma salinha e ficasse atrás do tecido para começar. O que a gente fez? A gente tem que passar pelo meio de todo mundo e ir para trás do tecido. Vai cair o tecido. Ou seja, tudo bom. Sabe o mais doido? É que a galera que ia assistir comprava isso. E diz, mano, é como se você tivesse o RBD. Claro, não é como se tivesse o RBD. Mas, mano, não era sempre que você tinha eles ali, aqui no Brasil e tal. Então, ver covers, eles fazendo. O legal, a gente, tipo, essa questão do nosso cover, a gente fazia com tanta vontade, tentava pegar tantos trejeitos iguais, para que quem estivesse assistindo falasse, nossa, a Anaí faz assim, o Hooker faz assim, não sei quem faz assim, para que pudesse remeter e despertar uma coisa legal, sabe? Então, era uma coisa muito boa quando a gente ouvia a galera gritando e os comentários do pessoal depois. Era muito legal. Nossa, tem um vídeo de trás do Demir. A gente foi... Onde que é? Jundiaí e Itapevi. Acho que Itapevi, não sei. Era tipo um desfile. A gente foi também, não ganhou nada. Foi legal. A gente ficou super empolgado. Quando a gente tinha um palco para fazer, era super legal. Essa coreografia, para mim, é melhor, melhor. já era com o Bia Macedo, olha, arrasou na roupa. A Luna de Maide. A Luna de Maide. A Ferninha de Uke Ah, gente, era muito legal, cara Tem mais algum? Deixa eu ver Eu não vi de tudo, mas olha eu fazendo Uke Ah, gente, olha essa carinha, é muito Uke Câmera boa Muito boa a câmera dessa pessoa, hein Esse aqui também, dá pra ver Olha eu Reboladinha Ai, gente, era muito bom Anos depois, eu fui convidado pra me apresentar com o Michel Que, putz, pra mim, acho que é o melhor cover de Christian Ele faz perfeito, assim Já tinha me apresentado com ele outras vezes Com o Gui, que foi o primeiro ponte que eu tive no Renovacion E mais algumas pessoas, eu não lembro Mas a gente se apresentou na festa... Ai, gente, é uma festa que eu já... Como é que é o nome da festa? Ah, é uma festa de RBD Esqueci o nome Mas a gente se apresentou Ah, é a Pamela Olha o microfone perfeito A Marcela A Marcela fazendo naí Ela é muito boa também Ela é a cara da Grazi Massafera Ela é muito boa A festa aí caramba, lembrei A Marcela A Marcela Bom, é isso, cara Acho que deu pra entender um pouco, né Era muito legal Acho que foi o primeiro Primeira experiência que eu tive, tipo, com palco Fazendo shows Lógico, tipo, eu já fazia teatro amador na escola Tudo mais, antes de me formar como ator Já era uma experiência com palcos Mais tipo de show, assim mesmo Foi fazendo cover de RBD Daí eu fui pro Patati Patatá Eu conheci um cover do Christopher E ele me falou de Patati Patatá Foi quando eu fui Aí eu comecei a fazer shows Realmente grandes e tal Mas foi onde tudo começou, assim E, cara, eu sou muito grato à RBD Porque me trouxe Bota uma música triste agora, por favor Me trouxe tanta coisa boa Tantos momentos Tantas experiências Tanto profissionalmente Quanto pessoalmente Eu conheci tantas pessoas Que eu trago comigo até hoje Que são tão especiais E o RBD segue me proporcionando Tanta coisa boa Tipo, eu estou aqui no YouTube Falando de RBD pra você Você está aqui assistindo a coisa de RBD E aí muita gente acaba, tipo Gostando de mim Gostando do meu trabalho Por conta da RBD Então até hoje Eles continuam me trazendo Tantas coisas surreais A RBD, tipo Foi tão especial Como eu falei naquela época Nossa única preocupação Era juntar um dinheiro Pra poder participar de um evento Fazer um figurino Pra gente poder dançar E a gente ficava se encontrando E fazendo ensaios Pra gente ficar cada vez mais perfeito E o mais parecido possível Foi tudo tão bom E hoje eu ainda sigo falando de RBD Ainda sigo todos os dias Não estou mais num palco Mas esse é o meu palco E eu estou aqui Tipo, homenageando a RBD Da minha forma E cara, isso é tão significativo pra mim Ter vocês aqui E por conta de RBD Ainda depois de tanto tempo É... Nossa Quanta coisa assim Que eu vejo esses vídeos Essas fotos que eu me lembro Obrigado pra todo mundo que tá aqui Pra todo mundo que tipo Me conhece daquela época Daquela época Cara, anos Dez anos atrás Sabe? Que ainda tipo Me acompanha Que ainda sabe o que eu faço Amigos que eu fiz Pessoas que de repente Eu falava naquela época Fiquei um tempo sem falar E voltei É tudo muito especial Vocês não tem noção Do quanto isso é especial pra mim Do quanto isso me remete a coisa boa E eu sei o quanto Esse canal Remete coisa boa em você Porque você lembra de uma época Que foi muito significativa Eu sei disso Porque pra mim é Nossa, acho que só quem viveu De verdade Sabe do que eu tô falando Gente Ai, obrigado Eu fiquei Tava devendo esse vídeo Sobre cover, né Sobre toda essa época Espero que vocês tenham gostado E tenham entendido um pouquinho Do que significou tudo isso pra mim Do que segue significando Do peso que é o RBD Pra mim até hoje E eu sei que pra você é também Porque senão você não estaria aqui nesse canal Beijo Até o próximo vídeo Tchau